Mais um vídeo aqui no canal Aí ó Vocês dois monstros aí ó No treino aí hein Galerinha aqui ó Dá uma curtida aí galera que vai ter mais vídeo aí Voltei mais uma vez aí pro canal Aí ó Depara aí galera Depara aí Dois brutos Aí Que viu seu ira Prepara aí Estou enrolado Passou a guarda Depois a guarda de novo Sai que lá vai Olha a cara dessa aqui como já tá E aí Mike Tá muito bom Tá saindo aí galera Tá saindo as calças do cara Pomei vai pomei vai pomei vai pomei Saiu pro lado de fora aí E o que vai de novo vai pôr as calças de volta Que perdeu as calças É um arranca calça Galera mais de uma vez aí Cara são bruxo Cara são bruxo Cara são bruxo Tem que ir pra rolar aí É isso aí galera Chamou a gente vai né O som chamou Vai vamos lá Vamos lá O Thiago tá passando O Thiago tá passando sufoco Ali na O cara O cara pegou as costas do Thiago E voltou mais pro meio Esse aqui dá pra pegar bacana aí O rola dos caras Cartão bruxo Cartão bruxo E tá saindo a calça de novo O cara Cartão bruxo Mas o cara lá Roda pra cá E caindo de novo O flan que puxa pra guarda de novo É isso aí galera É isso aí galera Tá no clima aí Deixa o seu like aí galera Vai curtindo Vai curtindo Vai curtindo aí galera O Michael tá aqui morto Morto Exausto Galera Mais pariu Boa demais Mais Pra tu pra guarda É isso aí galera Deixa o seu comentário aí Próximo vídeo aí galera Dá uma sugestão de vídeo aí galera Se vocês quiserem aí Vamos postar mais vídeo aí Dá uma ajuda aí Dá uma curtida aí Tá Valeu a galera que se inscreveu já Tá bom Muito obrigado aí pelo apoio É isso aí Tá na montada E agora o seu ira E agora o que eu tá no sufoco Vamos ver o que vai sair daí Uma finalização Um triângulo Vamos ver Vamos ver Vai tá na montada Mas a montada É isso aí galera É isso aí galera Tá animado aqui a situação Tá bom mano Tá aí Tá aí Tá aí Vai embora Voltou de novo Os dois tão muito Tá aí E aí É isso aí Cara De boa Aí Tempo galera Valeu Esse foi mais um vídeo Obrigado.